Eu só lhe dou uma parada muito louca Darçal Como você tem esse sentido? Como se eu fosse personagem de um filme Sim, senhora Ninguém esteve aqui perguntando por mim, não? Olha, que eu me lembre, não Eu cheguei às 10 Eu lembro De alguém ter perguntado por mim? Não, da senhora chegando Aninha O meu nome é Aninha Ah, muito prazer, dô Aninha Pra ser feliz Não dá pra olhar pra trás Pro que foi Pro que quis Mas não foi Possível Pra ser feliz Ninguém perguntou pela senhora, não Não dá pra consertar Aninha Como assim? O meu nome é Aninha Já quebrou Mais uma caipirógica, por favor Já partiu Tem senhora Aninha Foi o tempo Aninha Acertei, né? O sol inunda O que foi bonito pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Fazer ele aparecer, Deus Não dá pra retornar Deus deve estar dormindo a essa hora Deus dorme sempre Mais uma Mais uma Mais uma Tem certeza Segurar Você vai ligar O que foi bonito Dito pra ser feliz Vai falar pra ele O mundo vai girar Que eu tomei O maior pileque do mundo Que eu tô quase em coma Vai gritar Alô 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 O que não Foi dito Pra ser feliz Ele desligou, não foi? A tua cara vai ser nova Eu desligou E os olhos Vão mudar Pra ser feliz Não tem que haver Nenhuma prova Valeu E valerá De um lance Que você não se corra E o Ronaldo Ele me ama pra cacete Claro Ele é louco por mim É que ele detesto Me é nervosa